Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida. Sou o Yokai. O vídeo de agora é um FD de novo. De novo. Enfim, faço vários. Fico sem debate do anime... Sessão especial de anime de domingo do anime 21. Acho que agora foi. Eu tô corrompendo a sessão especial e como eu sei que o líder do blog, o mexicano, e eu dou no líder do blog, não vê e não... não vê os vídeos e não lê o que eu escrevo, o que é normal mesmo. Ninguém lê o que ninguém escreve naquele blog. Não é uma crítica. Acontece. E eu sei que talvez alguém veja, mas acho que não. E aquele blog é de animes japoneses e orientais. E o que eu tô apresentando hoje não é. Eu acho que é americano. Eu não sei se o cara é americano, mas é norte-americano, provavelmente. Ou seja, canadense ou americano. Não acho que é inglês. E é Missing Halloween. Que é uma animação, pelo menos isso. Mas não tem nada a ver, porque não é oriental. E eu não devia estar fazendo artigo de animação não oriental. Mas eu acho que ninguém vai descobrir. E se me reclamarem, reclamarem. Então reclamaram, porque eu vou fazer e vou publicar assim, não. E não vou falar nada. Eu não falo nada. Eu não presto contas. Mas enfim, é uma corruptela. Mas por que eu tô fazendo isso? Porque Missing Halloween é lindo. É uma baita história curta. Novamente, mais um OVA. Eu faço muito OVA, porque eu tô meio na correria. E não dá tempo de ver filme. OVA é legal, 10 minutos. Esse aqui também tem 10 minutos. A maioria tem menos até. Os anteriores que eu tô vendo tinham menos. Mas... Qual a pegada? Temos um pequeno garoto no dia de Halloween. E a mãe dele dá uma vasilhazinha dele com inspirações japonesas. Com carinha japonesa, né? Tipo um balde. Pra ele pegar doces na vizinhança, né? Todo Halloween é assim. Eu acho. E ele tá fantasiado e tal. Tem uma máscara estreca, não sei do que. E... Ele vai lá coletar doces. Só que ele é um carinha solitário. Isolado. E ele não sei o nome dele, nem da mãe dele. Não sei o nome de ninguém. Porque não tem nome no anime. É um anime mudo. Não tem fato. Aliás, antes de ver esse vídeo. Pausa aqui e vai ver no YouTube. O link vai estar aqui embaixo. Vejam primeiro a animação. Que senão eu vou estragar. É chato, mas eu vou estragar. Mas aí, tipo... Ele vai lá buscar as doces e travessuras. Só que ele tá sozinho. E ele tem uma amiga que tá com ele. E acompanha ele. É uma amiga muito mal-humorada. Muito... Assim... Durona, né? Aquelas menininhas... Enfim... Introspectivas. Mal-humoradas. Mas ao mesmo tempo... Que parece que é muito boazinha por dentro. E... Eles são amigos. Assim... Melhores amigos. E ele encontra lá na calçada. No Halloween passado ele já tinha encontrado lá na calçada. No Halloween anterior. E nesse ano, nesse novo Halloween, ele encontra lá novamente. E eles vão em busca dos doces. No Halloween passado, eu acho que... Eles também fizeram essa mesma jornada, né? Só que nesse novo Halloween, nesse ano seguinte, eles fazem de novo. E ela tá fantasiada lá de fantasminha. E ele de... Eu não sei. E eles vão lá, andando na rua, pegando os doces. Com várias pessoas fantasiadas. Com fantasias geniais, assim. O traço é muito bonitinho. A palheta de cor é muito bonita. É tudo cinza, mas é bonito. A coloração, bacana. Tem umas tonalidades variantes legais. Mas é todo o contexto shibby, fofinho, bonitinho. Com uma condução de direção muito coesa. E muito, enfim, bem feita. Em momentos muito bem delimitados. E você vai percebendo que tá alguma coisa errada. E eu vou dar spoiler do fim, logicamente. Você vai percebendo que tá alguma coisa errada. Que a situação é um pouco incômoda. Que tem alguma coisa fora do lugar. E qual é a coisa fora do lugar? É que esse menino tem uma amiga imaginária. E a amiga que tá andando com ele. Que eles... Enfim, ele dá uma bala pra ela. E no papel ele lê. You find me. Porque ela diz, né? Quer dizer que você me encontrou. Você encontrou a... Enfim, ela é imaginária ou ela existe? Eu fico nessa dicotomia, né? Mas você me encontrou. A gente é amigo. E tem as piadas. Os bilhetinhos dos doces sempre tem umas piadas, né? Tipo, ah, dentista. Não se preocupe com o dentista. Como é bala. É da hora essas piadinhas. Passar pra vocês as imagens, por favor. Se não, eu esqueço. Aí... Enfim. Vai indo, vai indo. Eles pegam os doces. Eles interagem com outras crianças. As crianças também ficam meio chateadas com esse menino. Porque ele é muito energético. E ele tromba com elas. E aí elas não interagem com essa garota. Essa garota é literalmente excluída. De todas as relações sociais. E também ela é excluída em parte porque ela é amiga imaginária. Do menino. Então, teoricamente, ela não existe para os outros, para além do menino. Só que o fato não é esse. O ponto central é que essa menina existe, de fato. O ponto é que só ele enxerga ela. Ela não é imaginária. Ela é uma reprodução espectral. Ela é um fantasma. E eu não sei se estou estragando o anime ou não. Eu esperava que vocês vissem primeiro o anime. Mas o anime vai mostrando. Aí chega a mãe e o pai do menino. Fala. Ele tem uma amiga imaginária há mais de um ano. Mas no Halloween é sempre assim. Porque só mostra a perspectiva do Halloween. E ele está convivendo com ela. E o médico chega. Ele tem uma amiga imaginária. Essa pessoa não existe. Não é de tromba mental nem nada. Ele simplesmente enxerga uma coisa que vocês não enxergam. Mas o fato é que ele não enxerga uma coisa que eles não enxergam. Ele enxerga uma coisa que está ali. Só que ela não está ali no sentido material. Ela está ali no sentido espiritual. E aí o anime fica pesado. Muito pesado. E a interação dos dois é ótima. A da menina com a menina. Eles são fofinhos. Ele brinca com ela. Eles, enfim, interagem. De maneira muito bonitinha. De maneira muito infantil. De maneira muito da hora mesmo. Eu gosto muito da interação dos dois. E vai indo, vai indo, vai indo. Até que ele descobre que ela é imaginária. Ele fica revoltado quando ele descobre que ela é imaginária. Mas ele ainda continua vendo ela. Porque ela não é só imaginária. Ela também existe. E aí ele entra em crise e vai para o monte lá. Onde eles gostam de observar a cidade. Tem uma perspectiva mais longa. Mais abrangente das coisas. Eles estão juntos. Fazem companhia um para o outro o tempo inteiro. E a menina está interiormente muito feliz. Porque ela foi encontrada por ele. Porque ele vê ela. Ela quer ser vista. Ela quer existir. Embora lá já não exista mais. Mas. E ela chega e você me encontrou. Com o menino bilhete. E ela encontrou ele. Ela conseguiu encontrar e ele conseguiu encontrar ela. E nisso ela meio que guia ele por um terreno baldio. Muito bizarro, logicamente. Tem um terreno baldio. Uma floresta cheia de armadilha de urso. É do anime. É próprio do anime. É do universo do anime. É estranho. Tudo bem. Eu respeito. Mas tem armadilha de urso ali. E uma cerca. E depois a cerca tem uma floresta. Provavelmente para evitar que as pessoas entrem. E para evitar contato com outros bichos. Eu não sei porque tem essas armadilhas. Mas ela convida ele para. Como vocês veem aqui na imagem. Ela convida ele para seguir ela. E para encontrá-la de verdade. Fisicamente falando. E ele segue. Ele quase morre nessa jornada. Nessa aventura da floresta. Ele corre atrás dela. E ele acaba esquivando das armadilhas. E é muito bonita essa cena. E ele encontra ela. Só que ele não encontra ela viva. Porque ela não está viva. Ela está morta. Então é muito pesado. E eu olhei esse negócio. Tem os pais dele. É desespero dos pais dele. Quando eles aparecem. Que ele está no Halloween. Mas enfim. Ele fugiu. Eles procuram. Eles chamam os guardas. Tipo essa moça aí. O gordinho. Eles interagem com essas pessoas que querem ajudar. Enquanto buscam ele por esse terreno. Tanto que o guarda tem um monte de pedaço de pau. Ele vai desarmando as armadilhas no escuro e tal. É bem forte isso aí. Essa cena. E eles acabam encontrando o menino. Ele está salvo por sorte. Mas eles encontram uma menina desaparecida. Que era essa menina no caso. Que é a amiga imaginária dele. Que é a amiga imaginária. E ao mesmo tempo é a amiga de presença espiritual. Porque ela está ao lado dele. Sempre nos Halloween. Principalmente. E ela morreu. E ela morreu presa numa armadilha de urso. Nesse terreno baldio. Provavelmente no Halloween. Porque ela está fantasiada também. Enfim. Está a caráter. Embora só tenha o corpo dela. E a composição no lugar. Então é um anime extremamente legal. Extremamente bem feito. Extremamente impactante. E emocionante. E é muito delicado. E logicamente não é de Japão nem nada. Mas eu gostei bastante da narrativa do negócio. De como ele flui. E ele é feito pelo... Vou cortar aqui as imagens. Mas o nome do cara é Mike Inel. Esse Mike Inel não deve fazer tantas animações. Mas essa em específico aqui. Eu não sei o orçamento dele nem nada. Nem para onde ou porque ele fez. Mas foi bem legal. Eu gostei bastante desse anime. E por isso que eu estou fazendo o artigo dele. E por isso que eu estou fazendo o resenha audiovisual dele. E eu sei que eu contei a história dele enquanto eu debati as coisas. Enquanto eu falava das características do anime. Enfim. Do menino. Que é um menino solitário. Que acaba... Não tendo uma amiga imaginária. Mas tendo uma amiga materializada. E imaginária para os outros. Porque é um fantasma. Todo fantasma é imaginário para os outros. Mas não é imaginário para aquele que vê. E ele interage fisicamente com ela. E é possível que de fato interaja mesmo fisicamente. Não dá para saber. Mas ele acaba de fato encontrando o corpo dela. E ela encontra ele espectralmente. E ele encontra ela tanto espectralmente quanto fisicamente. E descobrem o que aconteceu com ela. Ela não está mais desaparecida agora. Ela é dada como morta. E é triste. Para caralho. E faz... Tem todo sentido com Halloween. E é dark para caramba. É dark e fofo. E ao mesmo tempo é triste para caramba. Mas é... Enfim. É bonitinho. E é uma história interessante. É bem interessante mesmo. Devia estar publicando esse vídeo como um especial de Halloween. Mas eu nem sei quando é Halloween. E eu não ligo para essas coisas. Mas é isso pessoas. E essa é a review do Missing Halloween. Halloween perdido. E... Cara, esse anime... Eu não sabia... A primeira vez que eu vi esse anime eu fiquei bem chocado. É pesado. É triste. Tipo... Nos créditos do anime eu... Tipo... Eu não sabia nem o que dizer. A segunda vez é menos impactante. Se vocês verem esse vídeo sem ver o anime. Vai ser menos impactante ainda. Então vejam o primeiro OVA. Mas agora vocês já estão no fim do vídeo. Mas... Espero que tenham visto o primeiro OVA. Porque dá um nó na garganta. É... A primeira vez. A segunda é a Pair do Impacto. Porque já tem spoiler. Mas é... Falando dele agora vocês podem perceber que... Não é agradável. E... Enfim. Isso é triste. Faz parte. Mas é isso. Pessoas, obrigado por me ouvirem. Obrigado por acompanhar aqui. Tem o artigo também... Artigo errado, claro, né? Porque eu não podia fazer esse tipo de coisa. Mas eu já fiz. Quer dizer... Já fiz a resenha e vou fazer o artigo. Resenha audiovisual. E é isso, pessoal. Até a próxima vez. Falou aí. Tchau. E aí Amém.